Uma coisa muito importante para os pais, para os educadores que trabalham com crianças é a gente contar história para a criança, porque a criança gosta de histórias. Eu tenho essa experiência, eu criei cinco filhos, hoje eu tenho onze netos, e eu conto muitas histórias para eles ainda hoje, contava muito para os meus filhos. E é uma coisa muito importante, sabe por quê? Primeiro que você faz uma ligação com a criança muito grande, uma empatia muito grande com a criança, a criança passa a te amar, a gostar de você. Segundo, a história é um meio de você colocar na cabeça da criança um ensinamento importante, um conceito de moral, assim, isso é a criança perceber. E terceiro, que você tira a criança muitas vezes de outras atividades que não são muito convenientes, ela ficar, por exemplo, muito tempo na frente de uma televisão, muito tempo na frente de um celular, de um iPad, ou de um joguinho eletrônico, não sei. Por isso que eu tenho escrito livros para a criança. Um deles que eu escrevi, esse daqui, histórias que o vovô conta, já é o segundo volume, já escrevi um primeiro volume também. E eu queria contar uma dessas histórias, só para você ter uma ideia de qual é o escopo desse livro. Uma dessas histórias é essa daqui, olha, você está vendo aqui, um peixinho e um anzol com uma minhoca, né? Essa história é que eu conto para a criança, mas ela tem um ensinamento também profundo para o próprio pai que vai ler a história para a criança e que vai contar. Eu conto aqui que um peixinho, né, estava nadando lá no rio e tal, de repente ele viu, né, uma linha pendurada na linha, uma minhoca. Você sabe que peixe gosta de minhoca, né? Então a minhoca enrolada ali em alguma coisa e a minha minhoca ainda se mexendo. E o peixinho ficou louco de vontade de comer aquela minhoca e estava com fome. E estava com tanta fome que ele engoliu a minhoca inteira. Só que quando engoliu a minhoca inteira, alguma coisa puxou a sua boca, né? E ele ficou fisgado num anzol e foi jogado para fora da terra. E ali na terra ele não conseguia respirar, porque o peixe só consegue tirar o oxigênio da água, ele não consegue tirar o oxigênio do ar, né? E ali na terra ele foi se batendo, se batendo até morrer. É a história do pecado, né? É a história quando você faz alguma coisa errada, você que é criança faz alguma coisa errada, né? Você na hora pode achar que é gostoso, né? Você se sente assim importante, não sei se você bateu no outro, ou se você, quem sabe aí, roubou alguma coisa que não é sua, né? Roubou algum dinheiro escondido aí para comprar alguma coisa. Na hora é gostoso, o cesto está... Mas depois que passa, a cabecinha, a consciência começa a pesar, né? Começa a dizer, eu fiz coisa errada. Ou então alguém descobre que eu fiz aquilo errado e me chama a atenção, ou me põe de castigo e eu fico com vergonha. É a história do peixinho que quer comer essa minhoca aí, sem saber o que está dentro dela. Então é muito importante a gente fugir de tudo isso que é errado. A criança fugir, né? De todas as artes que a criança faz. E o adulto fugir do pecado. A gente pensa que o pecado faz bem, o pecado faz mal. O pecado é gostoso na hora, mas depois ele tem sabor de morte. Como um anzol, né? Que pega o peixe pela boca. Então, historinhas como essa que você encontra nesse livro, histórias que o vovô conta, volume 1, volume 2, use para educar os seus filhos. Não sei se você consegue ver aqui uma foto, eu sentado com meus 11 netos aqui, contando para essas histórias. Nesse banco que eu estou sentado aqui, é rotina aqui na minha casa, eu fazer isso com eles de vez em quando. E aí E aí E aí Obrigado.